E o WhatsApp, eu li ele na hora e assim mudou o meu humor que estava muito ruim, o meu astral estava muito baixo. No final do que eu li estava escrito, não guarde para você mesmo. A melhor forma de eu conseguir passar isso para vocês é aqui no Youtube, onde eu me sinto melhor falando e dizendo tudo o que expressa esse texto que eu vou ler para vocês. Puto, deixa eu fazer um negócio cara, sai para lá meu. Sete e meia da manhã eu recebi um WhatsApp de um grande amigo meu, tinha um texto lá, eu li o texto inteiro e no final do texto dizia para não guardar para você mesmo e compartilhar com as outras pessoas. O melhor jeito de eu compartilhar isso daqui é aqui no Youtube para vocês. Contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver a partir daqui do que eu vivi até agora. Eu me sinto como aquela criança que ganhou um pacote de doces, o primeiro comeu com prazer, mas quando percebeu que havia poucos, começou a saboreá-los profundamente. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis e que são discutidos estatutos, regras, procedimentos, regulamentos internos, sendo que nada será alcançado. Não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas que, apesar da idade cronológica, não cresceram. Meu tempo é muito curto para discutir títulos. Eu quero a essência, minha alma está com pressa, sem muitos doces no pacote. Quero viver ao lado de pessoas humanas, muito humanas, que sabem rir dos seus erros, que não ficam inchadas com seus triunfos, que não se consideram eleitos antes do tempo, que não ficam longe de suas responsabilidades, que defendem a dignidade humana e querem andar do lado da verdade e da honestidade. O essencial é o que faz a vida valer a pena. Quero cercar-me de pessoas que sabem tocar o coração das pessoas. Pessoas a quem os golpes da vida ensinaram a crescer com toques suaves na alma. Sim, estou com pressa. Estou com pressa para viver a intensidade que só a maturidade pode dar. Eu pretendo não desperdiçar nenhum dos doces que eu tenha ou ganhe. Tenho certeza de que eles serão mais requintados do que os que comi até agora. Meu objetivo é chegar ao fim satisfeito, em paz com meus entes queridos e com a minha consciência. Nós temos duas vidas e a segunda começa quando você percebe que só tem uma. Eu não aguentei, pessoal. Eu vim aqui compartilhar isso com vocês. Isso serve para todo mundo que tem menos de 50 e mais de 50. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.